Música Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. As forças armadas já estão trabalhando para enviar o quanto antes a Roraima mais equipes de militares para ajudar no apoio humanitário aos venezuelanos. O Brasil tem recebido muitos cidadãos da Venezuela que estão fugindo da instabilidade política e econômica do governo de Nicolás Maduro. A Força Nacional de Segurança Pública também está na região. O governo deve editar até o fim desta semana uma medida provisória para cuidar da crise humanitária em Roraima. Desde o fim de 2015, a capital do estado, Boa Vista, já recebeu mais de 30 mil refugiados venezuelanos que fogem da crise econômica e política do país vizinho. Nesta reunião no Palácio da Alvorada, detalhes do texto foram discutidos. A meta é considerar a situação como de emergência social. Mas antes mesmo da edição da MP, as forças armadas já estão ampliando os efetivos na área. As forças armadas do Ministério da Defesa estarão participando ativamente nessa atividade, nessa ação coordenada humanitária do governo federal em Roraima. A medida provisória vai colocar as forças armadas no comando de todas as ações federais em Roraima. Junto com a MP, vai ser criado um comitê formado por oito ministérios, que também vai tratar dos diferentes aspectos da crise venezuelana no estado. Entre as ações previstas na medida provisória estão as seguintes. Aumento de 100 para 200 militares em Roraima. Deslocamento de um hospital de campanha para o estado, além de um helicóptero. Formação de equipes volantes com motocicletas que vão monitorar a fronteira com a Venezuela. E criação de postos de controle para fazer a triagem de venezuelanos que entram no Brasil. Seria fazer uma seleção para saber quem está chegando e que tipo de ajuda cada um precisa. Uns precisaram de assistência médica, outros já estarão mais qualificados para conseguir emprego. Então, saber quem está chegando e como pode ser útil dentro da própria comunidade venezuelana que chegou ao Brasil. Outra ação proposta pelo governo é integrar ações de inteligência com outros países da região. Como a Colômbia, que também está recebendo venezuelanos em diferentes cidades do país. Estamos trabalhando em parceria, de acordo e subordinado com os compromissos internacionais brasileiros, com as nossas leis. Que tem dois propósitos. Proteger a nossa população, ou seja, proteger o nosso interesse, sem descuidar da gravíssima tragédia humanitária que nós temos hoje na nossa fronteira. Também já chegaram a Pacaraima, cidade brasileira que fica na fronteira com a Venezuela. Equipes da Força Nacional de Segurança Pública, que vão reforçar o policiamento preventivo no município. O grupo de Lima, formado por 14 países do continente americano, divulgou um comunicado sobre a situação na Venezuela. Além de condenar a decisão do Conselho Nacional Eleitoral do país de convocar eleições presidenciais para 22 de abril de 2018, os ministros de Relações Exteriores ressaltaram no documento que essa decisão impede eleições democráticas, transparentes e confiáveis. Eles lembram que não houve acordo com a oposição e líderes políticos estão presos. No comunicado, os ministros também pedem ao governo da Venezuela que apresente um novo calendário eleitoral. Os países que integram o grupo de Lima decidiram ainda trabalhar em ações conjuntas para enfrentar a crise humanitária que gera milhares de refugiados. A reforma da Previdência vai ser tema de um encontro marcado para esta quinta-feira entre o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O ministro disse hoje que o governo trabalha para que a votação da proposta seja ainda em fevereiro. De acordo com o Marum, o adiamento da votação pode ser prejudicial ao país. Quem faz uma análise mais lúcida, começa a achar que talvez jogar para depois seja mau negócio. Uma coisa é você fazer hoje, enquanto nós estamos conseguindo pagar a Previdência, enquanto o Brasil avança e está funcionando. No momento de uma eventual quebra, no momento em que essa reforma tiver que ser feita por algum presidente que durante a eleição mentiu que ela não era necessária, talvez as consequências sejam piores. Então já começa setores que eram simplesmente contra a reforma, se aproximar e dialogar no sentido de que algumas reivindicações sejam atendidas e em troca disso oferece o seu apoio à reforma. E atenção, contribuintes que caíram na malha fina. Amanhã, quinta-feira, a Receita Federal vai pagar a restituição para 102 mil pessoas. São lotes residuais das declarações recebidas entre 2008 e 2017. No total serão liberados 210 milhões de reais. De acordo com a Receita, entre os contribuintes que vão receber, estão 20 mil e 1.700 pessoas com deficiência. Para saber se a declaração foi liberada, o contribuinte pode acessar o site receita.fazenda.gov.br, baixar o aplicativo ou então ligar para o Receita Fone no número 146. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR. 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 Legenda por Sônia Ruberti